Fala galera que curte o canal Uno Vilão, tamo junto, hoje nós vamos falar dessa roda maravilhosa que é a roda do Maréa Volcano ou Maréa Turbo né, o pessoal chama assim, rapaz olha como que essa roda fica perfeita no Uno cara, furação 498, é nas pesquisas que eu fiz aqui galera, vocês encontram essas rodas aí nos aros 13, 14, 15 e 17, eu não achei no 16 né, se por acaso alguém já usou aí né, eu não encontrei nos aros 16, esse projeto aí do nosso parceiro Joseph é no pneu, se eu não me engano tá galera, 1654015, se eu não me engano é 1654015 né, olha como é que ficou perfeito né, suspensão a rosca que ele tá usando aí, fica muito, muito, muito bonito essa roda né, e a galera tava pedindo muito, muito mesmo nessa série que a gente tem pra ajudar o pessoal a escolher uma roda top pro Uno né, essa roda do Maréa Turbo ou Maréa Volcano né, cada um chama de uma forma, ela é uma das, que vamos dizer assim, virou relíquia mesmo né, a galera gosta mesmo, galera essa roda tá na faixa de 1500 reais tá, pra cima viu, já achei até mais cara, tá aí no ar 17 ela fica assim no Uno né, fica muito bonita, esse daí era o carro do Bride né, do Jorginho, ele até vendeu né, daqui de BH, salve Jorginho, tamo junto, olha como é que ficou perfeito no ar 17 cara, fica muito doido né, novamente mais, mais fotos aí do, dessa rodinha aí no carro do Yosef, lembrando galera, é que essa roda aí cara, você encontrar a original é um pouco difícil viu, não é uma tarefa tão fácil não, mas quem quiser achar essas rodas aí, procura no Mercado Livre ou LX né, dá uma procuradinha básica aí que vocês vão encontrar tá, original é um pouco difícil, geralmente a gente encontra daquelas marcas né, que fabricam né, que refabricam essas rodas aí né, fica muito, muito bonito, e com Uno baixo então cara, elas destacam bastante, eu prefiro o Aro 15 e o Aro 17 do que o 13, 14, que eu acho que fica muito meio dia, muito pequena, beleza, tamo junto vilão, essa mais uma dica, você não conhece nosso canal de compras né, vendemos boné original, material premium né, material da gringa, quem já teve, gostou bastante, o pessoal fala com a gente né, estamos nas últimas unidades tá, é, adesivo de para-brisa do Nuvilão também, tudo isso vocês encontram nesse site ou por direct no Instagram, adesivo pequeno também, o adesivo pequeno frete é grátis para o Brasil inteiro, correspondência por carta tá galera, então às vezes pode demorar um pouquinho né, mas tá baratinho, R$ 11,20 pro Brasil inteiro, frete grátis, o adesivo pequeno, adesivo grande a gente vende pelo Mercado Livre e pela Shopee, no site www.unovilão.com, tá beleza, ou no direct, pasta para para-choque deixar ele brilhando, grupo do Telegram, só chamar a gente lá no chat do Instagram que a gente manda o link, tamo junto vilão.